Olá, meu nome é Jadenilson Gomes, eu sou marcador e presidente da quadrilha Mandacaru e pra gente é uma felicidade estar aqui mais uma vez, esse ano trazendo, agora em 2019, o espetáculo Terreiro, Chão Sagrado, onde a gente brinca no Arraiá. Como as tradições das brincadeiras de terreiro, a gente traz a homenagem ao nosso maracatu de Baxoto, ao cavalo marinho, ao coco, e a gente resgata justamente essas brincadeiras que são realizadas em terreiros, sobretudo dos homens, os canavieiros do agreste, da zona da Mata Norte, e a gente permeou por esse caminho num repertório maravilhoso, onde a gente conta a história através mesmo do repertório e o texto que traz Catirina, Bastião e Matheus, onde Catirina bola um plano pra que justamente o capitão do terreiro, o dono do terreiro, permita com que seja feita uma quadrilha e que ela possa se casar como ela vem ditando há vários anos. Então é um jogo cênico muito engraçado, ela tem um bichinho de estimação que é o periquito, e aí junto a esses personagens que aparecem, a velha do bambu, a Vitalina, o Ambrósio, então a gente conta essa história de forma muito engraçada, uma quadrilha muito alegre, e que a gente traz para o Arraiá esse grande terreiro que é o chão sagrado pra tantos que lutam pela preservação da cultura popular. Mãe, 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 Mãe. Vãoos excelentes aplausos, a Bíblia de Júnior, Mãe da Caru! Senhoras e senhores, nunca mais amares, Senhoras e senhores, nunca mais amares, Senhoras e senhores, nunca mais amares, Senhoras e senhores, não menos amares, Senhoras e senhores, nunca mais amares, Senhoras e senhores, nunca mais amares! É o que, Madrinha? Boa noite, filho de idade! Essa reunião é uma facadulha pra fazer o ano! Então, que a melhor é que tá cheio? Como é que todos usam, nosso terreiro vai estar caindo por essas coisas e é o seu voto! A turma é tratada! Torcido é caro! Este ano vai ser tão grande que não é pessoal! Não, 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 não! Vamos de volta do Maragô e Maracacu! Tome muito mais no teto! Então não se volve, meu povo! Que a taxada vai começar! E aqui, nesse terreno, o chão é cagado! Vamos lá, minha menina! Vamos conversar com essa coisa nesse terreno maravilhoso aqui no Cine Picard trazendo o nosso carvalinho! ó Avengers nós, nós! Os! Nós! Os! E a nossa homenagem, com o grande reto de saúde do ano, e o seu caralho já vem eternizado. Que bom, meu povo? Que bom, meu povo? Então a gente equipe nos joga lá no jogo. Vamos lá no jogo! Tchau! 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 Já. Vamos dar uma boa aqui, vamos? Tá raro a bola desse homem, menino? Doe, doe. Eita, salva a bola, é, tá do lado. Eita, salva a bola, é, tá do lado. Eita, salva a bola, é, tá do lado, 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 é, tá do lado Lá lá no aliado que ele foi. Ah, caralho, meu chão! E deixe-me estar rindo porque ficou uma mulher! Ah, 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 ah! Eu não ficava com ele mas eu não ia ficar por causa de um comandante. Hummm! Perdeu o tratamento do meio da brincadeira. O doido quer dizer depois. Mas não tem como fazer isso, meu chão! Na brincadeira de terreno o que é que é a casamento? Já sei! Vamos lá no canto! Vamos lá no canto! Acho muito difícil! Tem que ter uma mania vez pra tudo vamos ver! Já tem lã no pico d'água já tem que estar na beijã já tem que ter um bar no ajã já tem que subir a morte só não tem cheio pela morte mas fica muito difícil não! Iiii! Não, não é tarde! Iiii! 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 Ah, querida minha filha! Seu periquito a cada vez mais bonito! Iiii! Aí! Se você escolher a bateria, eu tenho que ficar de você, viu? Mas o seu periquito é... Iiii! É assim não, garçã! E o seu periquito já se viu! É para a bico d'água e tudo trabalhar o bico d'água no légua de gêbri, né? Tá assim às vezes, ó tejões! O bico d'água é o fininho de toma! Tá de reação bico d'água e! Eita, menino! E Né Carver, que o botão chegou também? Mateus! Oh, Mateus! O que é, minha velha? É com você, senhor! Fez um rio com a criatura do que a de força amostra. Cacial! Mamãe! Fiz mamãe! 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 Já mandaste a mamãe da Catrita. Agora, essa velha com a moça era pra dizer. E eu, Capitão Capitão! O que é que está acontecendo aqui, do Mãe do Camino? Hoje, ela vai ficar por lá na Catrita. Ela vai ficar por lá no terreno. Mata aqueles dois destruídos. E tua padrinha! Pois ela pode tirar a padrinha da chuva. E o Capitão não vai deixar sofrer com a brilhinha. Como é? Não vai fazer por quê? O Capitão que acha demais. Por que que desde aqui? Eu trarei a minha vó toda a estender. Como é, Capitão? Pois foi, Capitão. Quando ele disse que estava muito, eu não aguentei. Dei a vó toda a lei. Falava pro senhor da minha frente. Olha o dedo! Tem que bater! Tem que bater! Não, Capitão! Tem que bater! Pensa que me engana essa patita. E olha que já segue essa surpresa de quadrinha de casamento. Pois ali no meu terreno, quem manda sou eu. E só bater as brincadeiras que eu fizer. Simbora, amigas, meu povo! Simbora! Vamos lá, meu povo? Eita! E tanta brincadeira que se faz? Tem um pouco? Vamos passar uma hora de fogo, menino! Vamos lá, meu povo! Vamos lá, meu povo! Pessoal, povo no terreiro da Madagaru! Peroguia, padrinha! Tá bonito? Vamos, senhor! Pessoal, povo no terreiro da Madagaru! Pessoal, povo no terreiro da Madagaru! Vamos lá, Vitorina! Vamos dançar a corda, meu velho! Vamos lá, Vitorina! E raça o palco da sua boca Com o passeio agora vamos Vai dar um pé com sua dama É porque no rouco É porque é um portador Então depois a reira Faz naessä Vamo agir Agir Ai, minha flor, só estou aí o plano para reitar esse cabelo. Mas, meu irmão, quero que você traga o negócio de canso dele. E você, meu Deus, me traga o meu boi. Oxi, isso é mais fácil. Mas, se quiser, eu não vou pro capital. Aí eu me lacei. E você, meu Deus, me traga o meu boi. Leve o cliente para o bar. E se ele não quiser, me traga o tom do centro. Nem que esteja com o bar. Peração das leis, viu? E agora estão chegando os nossos cabos de lança. Do maracacô de bate solto em homenagem àqueles brigantes. Que passam um tempo no canavial. E que brigam. Vamos lá, seu povo! Vamos lá, nossa batinança! Quero ver minha colinha respondendo! E aí são os nossos cabos de lança. Em homenagem à Nazaré da Bata, à nossa aliança. Os nossos cabos de lança. Está com ela, hein? Que maravilhoso! Que maravilhoso! A CIDADE NO BRASIL 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 Simbora quadrinha E a nossa dança dos arcos Trazendo alegria para este salão, para este terreiro Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! O nosso aluno e o melhor do nosso boi é o casadrelha! Oh, 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 oh Eu gostei de um espaço e ver Que a natureza criou Oh, 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 oh Eu gostei de um espaço e ver Que a natureza criou E a sua tradição da dança não foi E em todas as regiões do Brasil Nós encontramos Essa louvação De outro canto Louva ao nosso Moiouma Que é a minha julina Por quê? Ele iria a minha germana Eu posso aprender São o mundo С难ou É no mínimo atingir Ele iria a minha germana Eu posso dia Calma Olha, lisinho Vai, velho, Mano Para o relacionamento O que, padrinha? Estou muito grato, Caterina, porque o meu coitado Branca se saltou. E como prometido, vamos brincar com a Bia. É, mas pra quem casamento tem que ter padre. Padre? Adoro padre. Bonola, então, bonola. Olha lá, padre vindo. Padre e ovelho foi. Esse diabo, esse piripito me deu esse feio. Ah, piripito no meu estado. Cantou a noite toda, minha companheira. E através do realizar esse casamento. Nem entender ele é a que se faz a energia. Seu padre, deixe-me para lá e faça logo esse casamento. Eu só quero saber que, amor, aqui estão ambos os dois. Não tem todos os três, Caterina. É bem, se essa é a sua vontade, Caterina, então pode casar, seu padre. Vamos, Jogo, começar essa casada. Em nome de todos os brincantes deste terreiro atripedentes, eu vos declaro maridos e mulheres. Viva os noivos! Viva! Vamos embora para celebrar o casamento de Caterina Marta Queira deus! Viva! Viva! Vamos embora, Flórnia. Vamos sem embora para celebrar o casamento. Vamos passear pelo casamento É uma hora que eu tenho medo de eu morar, só os alguns das que dizem que é vermelho, que é vermelho, que é vermelho, que é vermelho, que é vermelho Você agora está passando o município! É assim que a gente brinca, a quadrilha tem que ganhar! A quadrilha é batuta! Vamos preparar para o Nariê, vamos lá! Vamos lá, Nariê! Vamos lá, Nariê! Vamos lá, Nariê! Vamos lá, Nariê! Vamos preparar para o nosso barco! Vamos lá, Nariê! Vamos lá, Nariê! Vamos lá, Nariê! Vamos lá, Nariê! Vamos lá! O que está bem ensinando o porró? É a Juliana Rosada Rui! Vamos lá, Nariê! Bom, vamos lá! Ai, Tia! Tia da Joz? Igual! Ito éom! Vamos! Recomando Caterinas na fonte de menino, é? Logo, dois! E a outra Caterina aqui do Ciclo, é ninguém! Só um! Olá, papai! Vamos cantar agora nesse público, vamos lá! Vamos se despedir deste herreiro! Vamos lá na minha galinha! E como o meu herreiro, o sol alugia! E a Caterina brinda! Vamos! E foi assim que a gente veio! Vamos! Vamos! E levando o terreno e volvendo aqui neste rei sacado Aqui nos filhos de nada Este jeito é uma emoção Este ano é uma emoção Corrência da vida de uma emoção Quero ver a mais cedo Deste que é da lua Quero ver a mais cedo Deste que é da lua 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 Cesa da lua Quem é bur Crome alliance Ver com a minha Eu quero ver a você Deste que é da lua Eu quero ver o terreno Deste que é da lua Do meu sonho Sal â lect Day Nesta junha Mandacaru e o seu terreiro chancelado! Aplausos para a patrulha Janeta Mandacaru!